Olá internautas do Portal Goianira, e a nossa reportagem veio aqui até o Residencial Triunfo dos bairros mais populosos aqui da cidade. E essa aqui é uma rua que há muitos, muitos anos dá problema no Residencial Triunfo. Ela é a rua 44, a última rua do bairro. Qual que é o problema dela? O restante do bairro foi todo asfaltado pela construtora que fez o Residencial Triunfo, mas esta rua aqui especificamente não foi. Como o Cristian pode mostrar para você aqui, em toda a extensão dela, a rua está sem asfalto. E os moradores da rua 44 sempre cobram da Prefeitura de Goianira que o asfalto seja feito aqui nessa rua. Várias gestões já passaram pelo município, mas ninguém ainda asfaltou a rua 44. Como você pode olhar bem aqui, essa aqui é a rua Avelino Brasão, é isso, né? A Avelino Cascão, ela está asfaltada, já que a rua 44, que é a rua que faz a divisa do bairro com essas propriedades rurais, esta nunca foi asfaltada. Infelizmente, a população aqui da rua 44, os moradores aqui, sempre mandam e-mails para a gente, mandam reivindicações de reportagem, mandam reclamações justamente pela falta de asfalto aqui na rua 44. É isso aí, o que acontece em Goianira, você vê no Portal Goianira.